Salve, salve rapaziada, esse aqui é o canal Motoka Foot, se você tá chegando agora já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente, beleza? E hoje teremos a entrevista com um fera da base de um clube grande, hein? Certo? Segura aí que você vai ver. Acredito que minha hora vai chegar, com humildade mantendo os pés no chão, pois minha fé é a última que morre, a cada dia vivido agradeço na oração, tô firme e forte trilhando minha trajetória, e tô na luta na busca do ganha-pão. Certo rapaziada? Ó, tamo aqui com o fera, eu vou falar pra vocês, ele vai se apresentar, fala seu nome pra galera aí. E rapaziada, meu nome é o Wilker, joga na base do Palmeiras, subi 12, tamo junto. Aí, tá vendo, ó? Palmeiras, não falei que era time grande, mano? É, é isso aí. Ô, Wilker, fala pra mim, sua idade, você falou que você joga no subi 12, mas quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. 11 anos e já tá no subi, completos esse ano, é isso? Sim, eu faço dia 8 de setembro. E tá jogando no subi 12? Uhum. É isso aí, você é fera demais, né, mano? Esse moleque rabiz, quem não teve a oportunidade de assistir os jogos da base, vai porque vocês estão perdendo o show lá. Ô, Wilker, com quantos anos você começou a jogar bola? Você lembra? Comecei a jogar com 4 anos. 4 anos? Sim. Mas você já começou a jogar em algum clube ou não? Você jogava na rua, na quadra, onde você jogava? Eu comecei jogando na rua, aí meu pai tentou arrumar um clube pra mim, mas comecei a jogar nesse clube com 4 anos e jogava com sub 7. Caramba! 5 anos e 10, assim. Bem desenvolvido, hein? Sim. Ah, e qual foi esse primeiro clube seu? Vila Santista, em Mogi das Cruzes. Você é nascido lá em Mogi? Não, nasci em Itacoaquecetuba. Ah, é perto, né? Tá ali do lado. E a transição, como foi pra ir desse clube? Você já foi direto pro Palmeiras? Não, meu pai marcou uma avaliação pra me fazer e lá naquela avaliação eu fiquei mais ou menos em torno de 2 meses, 3 meses pra fazer. Fazendo a avaliação no Palmeiras? Sim. Aí depois você foi aprovado? É, fui aprovado com 7 anos pra jogar sub 8. Já era campo ou não? Não, eu comecei no futsal. E você prefere futsal ou campo? Eu prefiro o campo por conta do espaço, que é um lugar que é mais, tipo, de driblar, tem mais espaço pra driblar e tocar bola. Hoje você não joga mais futsal? Ah, não. Só brincando na quadra aqui? É, aqui eu brinco. Ah, e no campo desenrola bem, né? Qual a sua posição no campo? Jogo de meia atacante. Xiii, é o camisa 10 que carrega o piano, hein? Uhum. Né? Ô, Wilker, e nessa quarentena os treinos pararam? Pararam, mas eu não parei, eu tô treinando com um especialista, mas logo logo os treinos já estão voltando. Ah, tá, é isso que eu ia te perguntar. O que você fez pra se cuidar nessa quarentena? Você já respondeu, né, que tá treinando com um especialista. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem algum jogador que você se inspira? Tenho, eu se inspiro bastante no Neymar. Ah, a molecada tudo gosta do Neymar, né? É. E você tem um sonho de jogar em algum time grande da Europa ou não? Tenho, tenho um grande sonho de jogar num clube como Real Madrid, PSG, Barcelona. Você tá com 12 anos? Sim. Pô, sabia que você ainda podia jogar com o Neymar, né? Você sabe disso, né? Sim. Quem sabe o Neymar esticar um pouco a carreira dele, ó, daqui uns 8 anos aí dá pra você encontrar com ele, já pensou? Se Deus quiser. Seria um sonho? Uhum. Você conhece algum jogador famoso, assim, pessoalmente? É, por conta que eu jogo no Palmeiras, assim, a gente conhece bastante jogadores do profissional. A gente vai visitar, ou eles vêm fazer fisioterapia na base mesmo. Nós já vimos o Dudu, o William Bigode, até me inspiro bastante neles. Ah, isso aí, legal, não tem que ser assim. É, outra coisa, você já participou de grandes campeonatos, né, pelo Palmeiras? Sim. E você tem algum título pelo Palmeiras? É, tenho bastante. É? Fui três vezes campeão paulista de futsal, ganhei Copa Ouro, ganhei Goal Cup, e teve uma viagem que eu não fui, mas eu fomei no Alem Cup. Ah, ela já tá com uma bagagem, hein? É. Qual desses títulos, todos que você falou, que você acha mais importante, assim? Tem algum que você acha que todos foram importantes pra você? É, todos foram importantes, mas o que eu gosto bastante é da Goal Cup, que foi um campeonato fora. Foi em Goiânia e foi em Dona. Uma outra pergunta. Qual o seu melhor momento no futebol? Você consegue pensar agora, assim, em algum momento? Sei lá, um gol, ou um gol decisivo, ou um drible que levantou a galera, sei lá, qualquer coisa. Você consegue lembrar? É, eu lembro bastante do gol que eu fiz na final do sub-8, na final contra o Corinthians. E o time foi campeão? Foi, foi um gol meu. Caramba, aí sim. E o pior momento? É o primeiro? Sim. Caramba, muito bem. E o pior momento? Você tem algum pior momento? De repente, sei lá, uma derrota numa final, ou sei lá, um gol que você perdeu e de repente aquele gol classificava o time, alguma coisa do gênero, assim? Uma derrota que eu fiquei bastante triste foi com um Paulista de sub-11, que perdemos nos pênaltis, estávamos fazendo uma partida excelente, mas nos pênaltis a gente perdemos. E eu estava lá assistindo esse jogo e torci para você. Uma resenha de campo, de futebol, quando você está lá no Palmeiras. Tem alguma coisa legal aí que você pode contar? Brincadeiras que acontecem? Alguma coisa do tipo? Você lembra de alguma coisa agora? É, as resenhas são da hora, os moleques são humildes. Tem muito apelido lá? É, um pouco, mas... É, mas o pessoal zoa bastante um com outro. Gosta de brincar. Você prefere jogar em casa ou jogar fora? Eu prefiro jogar em casa com o apoio da torcida. É, eu perguntei isso para você porque eu já vi relatos de jogadores que preferem jogar fora. Que falam que eles têm mais força de vontade, eles se inspiram mais quando estão criticando. Entendeu? Então, eu acho que isso até pode... Você pode levar com você como inspiração também. De repente, um jogo que você for fazer fora, torcida contra quem sabe que xingam muito. Então, de repente, você fala, ah, então eu vou fazer um gol só para calar a boca desse povo aí. Isso daí serve de inspiração também. Por isso que eu te perguntei isso. Sim. E você tem uma meta no futebol? É, um sonho? É. Um sonho que eu tenho é jogar na Seleção Brasileira e ganhar uma Copa do Mundo pelo meu país. Ah, e se Deus quiser, você vai conseguir. Porque eu sei que você... Eu acompanho aí você brincando com os meninos. Eu sei que você tem empenho. Você treina bastante. Então, mantenha o foco. Nunca desista dos seus sonhos. Isso você deve ouvir muito, mas... É a mais pura verdade. Que você vai chegar lá. Qualidade você tem. Então, você vai chegar lá. E uma meta na vida? Para você, para a sua família? É... Crescer, ser um grande homem. Ser... Ter uma família. E ajudar os meus pais, né? Graças a Deus a gente mora aqui hoje num condomínio. Até que legal. A gente sabe que você não passa necessidade. Mas seria legal você dar uma vida melhor, né? Para os seus pais também. Ajudar sua mãe, seu pai. Para que eles não precisem futuramente estar trabalhando. Sim. E se Deus quiser, o futebol vai te proporcionar isso aí. Ô, Wilker. Queria que você mandasse aí um recado aí para quem você quiser. Para o seu pai, para a sua mãe. Para os seus amigos que estão te assistindo aí. Eu queria mandar um recado para todos aí. Principalmente para os meus amigos e meu pai. Mas o recado que eu tenho para dizer aqui é... Se eu cheguei aqui hoje foi com muito esforço e dedicação. Se um dia vocês quiserem jogar em um Palmeiras, jogar em um time grande assim. Só se esforçar que um dia vocês chegam lá. É isso aí. O menino tem cabeça, hein? Certo? Wilker. Aqui assim, né? Que não pode tocar. Eu queria agradecer. Certo? Sua presença aqui. E... Fala seu Instagram aí para a galera. Eu vou deixar na tela, mas fala seu Instagram aí para a galera que se vê. Instagram é arroba o Wilker Araújo. Então já segue ele aí. Dá aquela moral para o moleque. Que eu falo com propriedade. O moleque desenrola. Certo? Agradecer a todo mundo. Não esquece, hein, pessoal? Já segue o meu Instagram também. Arroba Thiago RBG. Está aparecendo aqui na tela. E já se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho da notificação. Assim você não perde nada. Beleza? Tamo junto. Valeu. O nosso levo é ousadia e alegria. A nossa cara é bagote todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso?